Então pessoal, olha aqui os produtos que o parceiro Fábio tem aí à disposição, tá? E a vantagem maior é, ele vem com seguro também, tá? Se der algum problema, como deu no meu, ele vai ser o dinheiro estornado pra ele e ele manda de novo o produto ou se você quiser devolve o seu dinheiro. Parafuso esticando, esse parafuso esticando pra quem não sabe, é o parafuso... Deixa eu até abrir aqui pra eu mostrar melhor pra vocês. Ó. Isso daqui pra bainhas, cara, é muito bom pra fixar o... o clipe, né, de cinto, tá? É muito bom mesmo, tá? E é meio difícil de achar, tá? Clipe. Clipe de metal pra bainhas. Quatro fixações. Olha só, cara. Muito top, muito top. O pessoal tá usando muito, cara, esse tipo de clipe pra botar também em coldres, tá? Nas bainhas tá ficando muito show de bola, tá? Olha isso aí. Olha isso aí, cara. Esse é produto muito filé, de alta qualidade. Aqui é o parafuso esticando, tá? Tem vários tipos, vários tamanhos. Eu já mostrei ainda agora pra vocês, né? Tem esse outro tipo de clipe, tá? Olha aqui, ó. Esse clipe também é muito bom. Tá mostrando aqui as medidas dele, né? É bem forte, cara, esse clipe. Muito show de bola. Paracordes. Mano, olha aqui. O cara tem paracordes. Esse daqui, no caso, é de 30 metros. Suporta até 550 libras. 7 filamentos. 30 metros eu vou precisar de paracordes, cara. Vou ter que tá comprando, tá? Tem outras cores também, ó. No caso desse daqui. Acho que... Deixa eu ver se eu mostro, ó. Várias cores, ó. Muito show de bola. Muito show de bola mesmo. Vou ter que comprar o paracordes porque... As bainhas que eu faço, né? Os tipos de faca que eu faço ficam mais bacanas. Com paracordes. Tem muitos modelos que vão ficar muito top aqui. O verde, o preto. Acho que vão ser os principais que eu vou precisar. Eu tenho esse outro tipo de clipe. Também já vi o pessoal... Os gringos, né? Que tão utilizando muito, cara. Esse tipo de clipe, ó. Ele é muito show de bola. Aquele é flexível que você passa pelo cinto, né? É um clipe externo. Tá? Pra porte ostensivo, no caso. Muito bom. Segura bem mesmo, tá? Muito show de bola. Os gringos tão usando. Sabe que... Geralmente vende lá as... As coisas, né? Depois a gente aprimora pra cá. Olha isso daqui, ó, pá. Espaçador, tá? Pra cabo de faca. Olha as medidas dele aqui. 250 por 240 por 1 milímetro de grossura. Fica muito bonito, cara. Eu já vi... A galera usando... Desculpa aí. Usando esses tipos de... Despaçadores, cara. Fica muito show de bola. Muito bacana mesmo. E lembrando que comprando direto com o parceiro, fica mais barato. Olha o William, acho que eu comprei aí. Tá? Aqui, ó. Mais para corde. Cadê? Tá. Mais para corde. Comprando direto com o William, fica mais barato. Fica mais em conta, pessoal. Esse outro tipo de parafuso chicano também, ó. Muito show de bola, cara. Pra quem tem interesse, sai mais barato comprando direto com o parceiro. Entendeu? Não se esqueçam. Porra, moleque. Olha o que eu acabei de achar. Tourniquet, cara. Nem sabia que o cara vendia isso. Vou estar recomendando também Tourniquet. Olha aí. Show de bola. E infinitamente mais barato do que o mesmo modelo que eu vi na loja. Tá? Então, recomendação aí. Olha isso. Talas em fibra de carbono para cabo de faca. Moço. Eu já vi umas facas. Tem um parceiro aí. Parceiro Julian. Da cutelaria Araújo. Araújo cutelaria. Uma coisa assim. Ele fez uma. Ficou muito lindona, cara. Muito lindona, ó. Não lembro se foi desse material, né? Na verdade. E, lembrando de novo. Placa de Kydex americana. Dá para fazer com outro. Olha, rapaz. Ele vende o Kydex. Olha aí. Poxa, cara. E comprando com ele fica bem mais barato. Tá? Olha aí como fica show de bola, cara. O cara pega uma... Uma daquelas réplicas em 3D. Faz aqui. Fica muito show de bola, cara. Olha. Um Kydex. Aqui, ó. Tala para cabo de faca, mano. Show de bola. Show de bola. Tem as talas também aqui. Tá? Olha aí. Muito top. Tem esse outro tipo de clipe. É um clipe mais... Mais simples, digamos assim, né? Mais fininho e tal. Porém, é bem funcional. Tem um cinto, cara. Olha aí. Esse cinto é muito top. Muito bom. E... Para a galera tática aí, né? Muito show de bola também. Quem quiser vender a bainha, a faca, já com cinto, já vai junto, ó. Valoriza mais, né? Chama mais atenção. Olha aqui, vários tipos de... De... De clipes em aço, ó. Vários tamanhos, várias medidas. Olha só isso. Muito show de bola, cara. Cara, estão usando muito esses clipes aqui, que é com mola, se eu não me engano. Muito bacana. Olha aí, pessoal. Esse daí é o contato do parceiro Fábio, tá? Não vão ser enganados, tá? Esse daí é o número dele. Qualquer coisa, só chamar no PV que ele vai explicar para vocês lá sobre os produtos, envio e tudo. Então, galera. Vou estar deixando na descrição aí, tá? O contato do parceiro. É o Fábio. Para quem tiver interesse em adquirir esses produtos diretamente com ele, tá? Que sai mais em conta. Se não, vocês podem pedir link aí do Mercado Livre e comprar pelo Mercado Livre, tá? Mas ele envia com seguro. Como aconteceu comigo, é que o produto foi extraviado, né? Ele vai receber o dinheiro de volta e já mandou o produto novamente para mim. Assim que chegar, eu vou estar fazendo o vídeo. E eu vou comprar mais produtos aqui, que eu vi muita coisa aqui que eu vou precisar. Beleza? Então, não se esqueçam. Entre em contato lá com o Fábio. Para ele estar falando o preço dos produtos diretamente com ele.